Salve rapaziada, como vocês estão? Hoje estreia do React ao vivo, muita gente pediu, muita gente implorou e hoje a gente tá aqui, tá todo mundo aqui, Daniel tá de plantão assistindo, estão escutando aí tudo certinho? Não, hoje só tá eu e o Pepe rapaziada, Donati não veio, Cauê não veio, olha o Pepe aí. Pepe tá vindo daqui a pouquinho aqui pra comentar a escalação, hein? Até que enfim o Abel viu, né, não colocou o Marcos Rocha, né? E nem o Mike, né, velho? Porque eu acho que o Mike é melhor que o Marcos Rocha, mas mesmo assim, cara, eu acho que, não sei, o Gabriel Menino é melhor que os dois, então ele na lateral eu tô mais tranquilo, mais seguro. Bola no chão, Palmeiras, porra, velho. Isso, toca a bola, toca a bola, vira o jogo, vira o jogo. Isso, Danilo, bela bola. Sapeca! Sapecou! É isso, velho. O Patrick de Paula sapecou de fora da área e tem que bater, né? O Patrick de Paula... Eu acho que é o jogador que melhor pega a bola, assim, fora da área, velho. Ele tem que ir abusado, né? Porque ele é um jogador que tem qualidade. E é isso, o Palmeiras, você vê, ó, tocou três... Fez três tabelinhas ali, já chegou na cara do gol, já finalizou. Então é isso, o Palmeiras tem qualidade, tem que colocar a bola no chão, que o futebol do Palmeiras vai aparecer, velho. Rapaziada, ataque perigoso, Red Bull. Palmeiras tá vacilando essa saída de bola aí, hein? Palmeiras não tá conseguindo botar a bola no chão e tocar, velho. Tô vendo que a gente vai ter que ativar o modo corneta já, já, hein, rapaziada? Tô me segurando aqui, hein, velho. Boa bola, velho. Boa. Bora, Verão. Boa, escanteio, Palmeiras, hein, rapaziada? 20 minutos... Acho que é o primeiro escanteio do Palmeiras. É, passados os 22 minutos aí, Palmeiras 0, Bragantino 0, hein? Até agora nada, hein, Pepe? Cara, muito pouco, né? 20 minutos ainda, o Palmeiras ainda não mostrou, né? Pra que veio. Jogando em casa, cara, tem que se impor, né? A gente fica meio assim com o pé atrás porque o Palmeiras parou de jogar, né? Aquele futebol que o Palmeiras tava mostrando, aquele futebol envolvente, aproximação, toque de bola rápido, finalização, o Palmeiras não tá tendo, então... Faz tempo, né? Faz tempo, então é o que deixa a gente meio... Meio o pé atrás, né? Ó o Palmeiras, vamos, Lucas Lima. Ei, Lucas Lima, hein? Que pariu, filha da puta. Agora, de novo, Lucas. Vinha! Tá mal, hein? Tá mal, hein? Boa, Palmeiras. Boa! Agora o Palmeiras trabalhou a bola, né, mano? É isso, porra. Tem que tocar, velho. O Palmeiras trabalhou a bola bem, né? Uma bola, uma bola. Brilho. Luiz! Boa! Ah, tá impedido. Tá impedido, gala. Será que tava, rapaziada? Luiz Adriano falou que não, hein? Não tá não, porra. Não tá não, mano. Volta mais, volta mais que a bola já saiu do pé dele. Volta. Não tá não, velho. Não tava não, hein, rapaziada? É, vai ver o VAR lá, vai o bandeira corno do cacete. Pode ir, pode ver que não tava não. Pode ver o VAR, que não tava não. VAR, VAR, VAR. VAR, 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 VAR. Caralho, é tão demorada pra ver isso. É, mano, puta que pariu, velho. Os caras tem... Perde toda a emoção, né, velho? Puta tecnologia do caralho e não consegue fazer uma linha, mano. Gol, caralho! Vamos, porra! Jupa, caralho! Caralho! É o homem, porra! Luiz Adriano! Luiz Adriano! Boa bola, caralho! Boa bola! Bela bola, Gabriel Menino! Bela bola, porra! Boa bola, porra! A paz! Que foi? Nos aplausos, nada, né? Palmeiras! Passado 30 minutos no Alenco Parque, Palmeiras 1, Bragantino 0, Pepe! Uma bela jogada do Palmeiras, escanteia, a bola voltou pro Patrick de Paula, que poderia até ter tentado o chute, mas achou o Gabriel Menino voltando e belo cruzamento, eu não considero nem um cruzamento, e sim uma assistência, um passe pra gol. Luiz Adriano, é a função dele, atacante tem que estar na área mesmo. Belo gol do Palmeiras, 1x0, eu espero que agora o Palmeiras consiga trabalhar um pouco mais a jogada e achar o segundo. É, passado 21 minutos no Palmeiras, 1x0! Galera, você quer aquele amendoim gostoso, amendoim torrado, é no em Palmeiras Pepe, nada, 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 eu boto em Palmeiras Pepe, boto com a.br. Vamos ver agora se o Palmeiras acorda, né? É o atacante ketchup, né? O Luiz Adriano, né? Exatamente. Chamado de atacante ketchup. Boa bola, Daniel. Boa bola, Daniel. Boa bola, vamos, Lucozima. Boa bola. Precisa pegar daí, porra. Não! Tem momentos que dá pra chutar, né, velho? Opa! Xaropinho, vocês querem o xaropinho? Aproveita, aproveita. Bora! Ó o PK, ó o PK. Ó o Verão, ó o Verão. Puta que pariu! Puta que pariu. Boa bola, Breno. Breno Lopes acertou o travessão, hein, rapaziada? Boa bola, mano. Bata a bola na trave, hein, olha. Bateu na... Será que ele vai tirar o Lucas Lima? Acho que ele volta com o time, hein, mano. Com o mesmo time. Mas tem que dar uma puxão de orelha no Lucas Lima. Ele precisa aparecer mais, cara. Ele tem qualidade, né? A gente não vai cobrar de um jogador que não tem. Mas o Lucas Lima a gente sabe que tem, velho. Mas parece que... Tem falta, tem falta. Final de primeiro tempo, rapaziada. Meia palma, meia palma, né? Vamos ver aí se... Se ele mexe no time aí, porque... Principalmente desse senhor, né? Senhor Lucas Lima. Novamente muito apagado na partida. Caralho! Carlos Eduardo, mano. Quantos gols ele fez? Dois. Agora, vamos? Vamos, Luiz. Breninho, Breninho. Que bom, não, Luiz? Vamos, Verão. Ah, Verão. Ah, Verão, mano. Chuta pro gol, caralho. Tu tá na frente do gol, porra. Verão tá mal mesmo, hein, mano? Não, mano. É que às vezes, tipo assim... Não, mas tá mal hoje, mano. Tem hora que você tem que realmente fazer assistência. Mas na hora que você tá na frente do gol, chuta, velho. Aí não dá, caralho. No Lucas Lima. Pelo amor de Deus, velho. Porra, velho. Puta que pariu. Que difícil, hein, velho. Ah, caralho, mano. Ah, não, mano. Vocês tão no ataque, velho. Vocês voltam pra trás por quê, pô? Tem que ver, bolas. Vai voltar pro Everton. Ah, não. Ah, mas de futeiro, caralho. Tomar no cu esse Imperial aí também. Mano manso do caralho, velho. Mas essa cara voltando pro ataque, velho. Voltando pro goleiro, mano. Não dá pra entender um negócio desse. Olha aí, ó. Entrega de graça, mano. Bola do pé do Palmeiras no ataque, velho. Tão sacanagem mesmo, velho. Lá vem Veiga e o Willian, rapaziada. Vai, Lucas Lima. Vai te fuder, vai. Vai, Lucas Lima. Vai, antes que eu me esqueça, vai. Pelo amor de Deus. Um milhão pra esse senhor não mandar em campo. Ah, tá louco, Lucas Lima. Cadê seu futebol, velho? Eles aprenderam, pô. Abel. Não, coloca esse comentário na tela aqui, mano. Não é possível. Que porra que é essa, Cid? Calma, Cid. O que você tá falando, Cid? Tá bêbado, porra. Ai. Ai, meu caralho. Olha o perigo. Sai. Nossa senhora. Na trave, hein, rapaziada. Caralho, parece ser eu jogando FIFA. Palmeiras tomou a bola na trave e... Olha, eu não queria falar isso, viu? Não queria. Mas... Esse joguinho tá com um cheirinho de uma... Boa bola. Boa bola. Ah, William, caralho. Vai na bola, mano. Olha isso, mano. Chega, porra. Tá pedindo. O Palmeiras tá pedindo. Tá louco, velho. Cara, vocês já estão criticando o Abel, rapaziada. Vocês estão em sacanagem mesmo, hein, velho. Vocês merecem o Luxemburgo. Merecem o Jair Pisserni. Cara, é que o pessoal esquece, né? O Palmeiras, ele veio de um surto aí, de Covid no elenco. E quando o jogador volta, ele não consegue votar 100% fisicamente. Demora um tempo pra ele se adaptar. O Palmeiras vem de uma sequência aí de não sei quantos jogos aí no mês. É um jogo a cada três jogos, cheio de desfalque. É normal o time sentir fisicamente. É que a galera acha que sempre tem que procurar um culpado. E aí vai culpar o Abel, vai culpar um outro. Eu acho errado. É a minha opinião só. Ah, caralho. Aí vocês estão fodendo, hein? Ó, ó a merda. Puta que pariu, viu, mano? É isso, é. Dá um grito nesses caras, velho. Tá mal, time. Tão dormindo, porra. Mais um jogo mal do time. Ê, Palmeiras, hein? Vocês estão pedindo, hein? Ó a merda, ó. Puta que pariu, hein, mano? Tá pedindo faz tempo, mano. Tá que pariu, velho. Olha, sozinho. Meu Deus, sozinho. Caralho, o Palmeiras não fez nada no segundo tempo. Nada, nada, nada. E ainda tá perigando tomar o gol, hein? Olha, olha isso, mano. Caralho, velho. Vai se fuder, mano. Essa zaga tá... Tá uma porra. Caralho, velho, mano. Caralho. Puta que pariu, mano. Olha, Carpa, torta já quatro. Olha, olha. Quatro finalizações do jogo inteiro é muito pouco, hein, mano. Muito pouco. Carpa não fez nada. Meu Deus do céu. Marcos Rocha. Meu Deus do céu. Lá vem ele, velho. E a culpa é totalmente dele. Olha aí, olha aí. A merda. Puta que pariu. Olha só o caldinho. Quase enfiou cinco. Mais bola. Nossa, pô. Bem mais, mano. Os casinhos, mas mais bola. Por isso que eu fico puto. Eu fizer com o Rafael Veiga. O cara some, mano. É igual mesmo. Puta que pariu. Todo jogo é um sofrimento, velho. Quero ver quarta-feira o que vocês vão aprontar, hein. Meu Deus do céu. Quarta-feira eu vou ter que tomar 13 litros de vodka antes de ver esse jogo, porque eu não vou morrer, mano. Tem que tentar descobrir. Olha esse Imperiur. Esse Imperiur dá um tabete de mão aberta na cabeça dele. Olha a merda. Salvou em cima da... Foi o Vinha? Salvou o Vinha. Mais uma vez. Era... Ai, meu Deus. Estica o pezinho. Vamos, Veiga. Está sem goleiro? Essa parte acabou, porra. Está sem goleiro, porra. Caralho, Gabriel, mano. Está sem goleiro, caralho. É agora. Ih, nem isso faz. Olha aí, mano. Puta fogueira do caralho. Ele consegue errar a lateral com a mão, esse filho da puta. Olha o 13. Vamos, 13. Calma, calma. Calma, mano. Não domina a bola. Se prepara. Marcos Rocha não dá, mano. Vai desculpar, mano. Acabou. Porra, vai tomar. Caralho, caralho. Final de jogo, hein, rapaziada. Que sufoco, hein. Exatamente isso, mano. O Campeonato Brasileiro tem se tornado uma tortura com os torcedores, porque, cara, a gente acho que toda a torcida está com a cabeça nas copas, né? Então, é foda, cara. Não sei se isso está acontecendo com eles também, né? Exatamente, cara. Esse é o meu medo, mano. Eu acho que não, né? O jogador não pode ser assim, né? Importa a vitória, mas se jogar assim todo jogo, nós vamos morrer do coração, porra. Vamos tentar ver alguma coisa positiva, né? Mesmo que é difícil. Mas se tinha um jogo para o Palmeiras errar e ir mal, era agora, porque aí já liga o alerta para quarta-feira, né? Então, se jogar desse jeito quarta-feira, não passa, não passa. Então, eu espero que liga o alerta da comissão, dos jogadores, para ganhar, para passar de fase, ter que melhorar e muito.